Está aberto até o dia 30 de junho o edital para submissão de propostas para a elaboração de monografias para a Flora do Brasil Online 2020. O objetivo é consolidar uma flora nacional, incluindo algas, fungos e plantas, em uma plataforma que possa ser integrada com a Flora do Mundo Online. Podem se cadastrar pesquisadores com experiência comprovada em sistemática vegetal e micológica, com propostas individuais ou coletivas, exclusivamente através do e-mail floradobrasil2020.gov.br Saiba mais no portal Brasil, brasil.gov.br barra meio traço ambiente. Legenda Adriana Zanotto